Música A Câmara de Vereadores de Itajaí aprovou o projeto de emenda à lei orgânica do município número 1 de 2021 de autoria do vereador Rubens Angeoletti O texto acaba com o recesso parlamentar no meio do ano que atualmente é de 19 a 31 de julho A mudança na lei estabelece que as sessões ordinárias devem acontecer às terças e quintas-feiras, às 4 horas da tarde, de 1º de fevereiro a 20 de dezembro Eu vejo uma vitória da população de Itajaí Nós tentamos aprovar esse projeto na legislatura passada, não conseguimos e agora a gente insistiu, fomos novamente e conseguimos na primeira votação já com 15 votos favoráveis, dois ausentes, mas também não foram contrários também quero agradecê-los E é uma resposta para a população, porque a população espera que os políticos hajam o mais parecido com ela possível sendo honestos, sendo corretos, trabalhadores e nós temos os recessos parlamentares que não são ilegais porque acontece inclusive no Congresso Nacional e também nas câmaras dos deputados e acontece também nas câmaras de vereadores Mas por quê? Para que a gente tem uma parada de sessões no meio do ano? Não faz sentido nenhum, isso só acumula requerimentos acumula indicações, acumula projetos de lei A gente tem que dar sequência Lá no final do ano, a gente para igual qualquer trabalhador o período para que a gente também possa ter descanso porque na verdade todos nós precisamos Mas é bom deixar claro, o vereador trabalha 24 horas porque aonde eu estou, a pessoa chega e ela traz as necessidades dela para ver se a gente consegue ajudar a resolver É no mercado, é na praia, em qualquer lugar Então a gente trabalha direto Só que não tinha as sessões Então não faz nem sentido, se a gente já está trabalhando vamos fazer a sessão e desafogar a casa Música Música Música